Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Espero como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se você é novo no canal, se você acabou de chegar aqui, apareceu e você clicou para ver o que era esse cara falando de Umbanda dentro do carro, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o canal de Umbanda e religiosidade, espero de alguma forma para te ajudar na tua caminhada, na tua busca pelo conhecimento, enfim. Me dá uma oportunidade, já se inscreve aqui no nosso canal, clica no sininho para ser notificado a cada vídeo que a gente suba, enquanto eu procuro aqui no farol a melhor forma de aparecer. Boa. Enfim, o que a gente vai falar hoje? Você já viu pelo título aí, eu vou discorrer um pouquinho, não porque eu não tenho competência e nunca vivenciei, mas o que eu já estudei sobre a linha dos samurais na Umbanda. Acho que é um assunto pertinente, que cabe uma reflexão maior, uma macro reflexão. Cabe a gente expandir um pouco mais o nosso pensamento. Vamos começar do começo. Pais Hélio e Caboclo das Sete Cruzilhadas determinaram que a Umbanda seria uma religião onde nós aprenderíamos com os mais adiantados, ensinaríamos aos mais atrasados e a nenhum negaríamos uma oportunidade de comunicação. A Umbanda, com o passar dos anos, embora a Umbanda ainda seja uma religião muito nova, estamos ainda nas fraldas, acabamos de passar pelo nosso primeiro centenário, a Umbanda é uma religião muito nova, ela está em expansão, em franca expansão, ela está em uma fase de busca constante pelo conhecimento. Há quem queira criar um código de Umbanda, ou criar um livro texto, um livro base da Umbanda, eu acho isso inviável, mas a essência é, a nenhum negaremos uma oportunidade de comunicação. A Umbanda hoje, onde você imaginar, meu irmão, minha irmã, você vai encontrar um terreiro de Umbanda, então, eu só, no meu dia a dia aqui, de bater papo na internet, de conversar, a gente já viu na Europa inteira, a gente já viu na Argentina, no Uruguai, já vimos nos Estados Unidos vários terreiros, inclusive em Nova Iorque um terreiro, já vi na Austrália, do meu irmão, o pai Fábio Verde, que é, o cara nota um milhão, aliás, fica a dica aí, recomendação, no Facebook, Umbanda na Austrália, coloca lá que é o canal, é a página do pai Fábio, do terreiro dele lá na Austrália, é a maior prova de que quem quer dar um jeito de fazer Umbanda, simples assim, eu tenho uma admiração enorme pelo pai Fábio, ele é, o cara nota mil, e certa vez, eu e ele, também já falamos sobre esse assunto, eu vou até abordar o que ele me disse, e temos terreiros no Japão, e não são poucos, tem muito umbandista no Japão, e aí olha só, eu vou, meu irmão, minha irmã, eu não estou dizendo, eu não estou pregando nenhuma verdade absoluta, eu estou colocando o meu pensamento que eu enxergo disso, ok? No Brasil, o pilar da religião é o caboclo, o preto velho e a criança, a figura do negro escravo, do negro ancião escravo, tem todo um contexto histórico aqui no Brasil, quantos navios negreiros não vieram, não trouxeram escravos, perderam sua identidade, sofreram, e que hoje são espíritos de pretos velhos que vem trazer uma mensagem de esperança, de amor, uma mensagem de compreensão, de sabedoria, muita sabedoria, então tem todo esse contexto da figura do preto velho na Umbanda, aqui no Brasil, a gente compreende isso, então quando nós ajoelhamos em frente ao preto velho e ouvimos ele falar, nós interpretamos a sua fala de uma forma determinada, baseado em todo o contexto que nós temos, então assim, quando o preto velho fala com a gente, a gente sabe, olha, ele está falando, porque ele já teve uma vivência, ele tem um grau de entidade hoje que dá a ele o gabarito para ele poder falar, pensa o que ele sofreu, ele deixou a família, ele foi abandonado, tudo isso a gente contextualiza para absorver o ensinamento de um preto velho, por isso tem todo esse impacto em mim, em você, quando a gente recebe um abraço de um preto velho, uma palavra de esperança de um preto velho, mas será que essa mesma palavra de um preto velho, esse mesmo abraço de um preto velho, surtiria o mesmo efeito numa sessão lá no Japão, para um japonês, por exemplo, que não teve na sua vivência, não tem no seu histórico, essa coisa da escravidão, do negro escravo, do negro retirado da África à força e levado para outro país, onde ele perdeu a identidade e foi obrigado a trabalhar de forma forçosa, no Japão não existe isso, então, dentro desse contexto, talvez esse mesmo japonês não interprete a orientação, ou não interprete a consulta, a palavra de um preto velho, da mesma forma como eu, como você, agora, agora, ele provavelmente absorverá muito bem um conselho, uma palavra dita por uma entidade, por um espírito, que em vida foi um samurai, por quê? Eu não sabia, eu fui ler um pouquinho sobre os samurais, os samurais, duraram muito tempo, chegaram a ser uma casta, uma casta nobre, quando existia o feudalismo no Japão, correspondia a 8% da população japonesa, os samurais, os samurais eram conhecidos por sua rigidez moral, por sua lealdade, por estarem sempre atentos à lei, à verdade, por estarem sempre em busca da defesa e da justiça. Então, o japonês, ele cresce, tendo esse contexto do samurai, existia samurai homem e samurai mulher, tem um outro nome que eu esqueci, mas tinha os dois. japoneses. Então, muitos japoneses cresceram admirando a figura do samurai, querendo ser um samurai. e eram os únicos que tinham licença de portar armas, as katanas. Então, se num terreiro, num Japão, se manifesta uma entidade, eu só dei o exemplo do preto velho para comparar com o samurai, para contextualizar, é só isso. Mas se eu apresento uma entidade, se dizer no samurai, seja na linha dos Exus, seja numa linha própria dos samurais, não me importa. Mas se manifesta trazendo, trazendo esse arquétipo, trazendo essa mensagem, talvez o efeito, no japonês, seja muito mais profundo, seja muito, toque o sentimento do japonês, da mesma forma que um preto velho toca quando conversa comigo e com você. Percebe? Aonde que eu, Renato, encontrei fundamento para falar da linha dos samurais, coincidentemente ou não, é lá no Japão, onde começaram as manifestações dos samurais. É claro, veja, a gente está falando de uma religião mediúnica. A Umbanda não tem fronteiras, a Umbanda não tem porteira fechada. Ninguém falou que uma linha nova não possa se manifestar. O que nós falamos é que uma linha nova, ao se manifestar, ela tem que ter uma justificativa para a manifestação dela. Tem que ter um porquê e um pra quê. Não adianta eu bolar na minha cabeça uma linha nova, como outro dia eu vi uma linha dos capetas na Umbanda. Não sei. Mas se uma linha vem fundamentada, está ótimo, está perfeito. Não há que se discutir com o astral. Renato, tá bom, mas então, qual o orixá que ampara, como é que é, como é que não funciona? Eu não sei. Eu não sei. Mas com certeza, e fazendo uma analogia, ah, eles andam muito na lei, muita rigidez. Ora, pode ser linha de Ogum, por que não? Percebe? Ah, eles eram executores da lei. Não sei, pode ser linha de Exu? Não sei. Percebe como nós temos leque para trabalhar essa situação? E só quem está lá, vivenciando, pode nos falar com mais precisão, com mais propriedade. Vejam, meus irmãos, a Umbanda não é uma ciência exata. Existem diversas variáveis, diversas variáveis que nós nem imaginamos que existem e estão aí. Então, cabe a nós, umbandistas, que queremos o bem da religião. Umbandista raiz, né? Não estou falando de umbandista Nutella. Umbandista raiz que quer o bem da religião, cabe a nós nos adequarmos à nova realidade da religião, com seriedade. Também não é porque, de repente, eu vim aqui e falei de uma linha de samurais que vai virar farra do boi. Não é isso. Mas, dentro do contexto onde essa linha ou essas entidades começaram a se manifestar, a gente encontra tudo o que ampara, tudo o que sustenta essa manifestação lá no Japão. É tão simples quanto isso. Meus irmãos, as minhas considerações no dia de hoje eram essas. Eu queria muito falar um pouquinho sobre essa linha dos samurais. Eu tenho vontade de conhecer... Renato, precisa se vestir como um samurai para receber a linha? Não, tenho certeza que não. Eles sabem onde eles estão entrando. E eles respeitam onde eles estão entrando. Então, com certeza, essa entidade vem. Com certeza, ela traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de retidão, enfim. E que faz bem, que toca o coração de quem ouve a mensagem. E é essa função. Está perfeito. Meu irmão, minha irmã, me diz o que você acha disso que a gente falou. Vamos manter o respeito. Mas me diz o que você pensa sobre esse assunto. Qual que é a tua visão. E se por acaso acontece algo semelhante, ou se você já viu, enfim. Estão aí, à tua disposição. É isso. Meu irmão, minha irmã, agora é aquela hora que eu falo que a carona acabou, que eu peço para você pular do carro em movimento, que eu preciso seguir viagem. Meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.